O campeonato estadual é um sistema que a gente praticamente joga dentro do campo do adversário, apesar que nós jogamos muito bem também nesse sistema, mas o problema é que o campeonato brasileiro é que os laterais do adversário apoiam bastante, e aí é o de o jogador no momento que ele não tem essa característica, não importa a idade do jogador, ele vai acompanhar pela característica dele, muitas vezes não vai ter a força de contra-atacar, então nesse ponto a gente pega, mas nesse ponto que eu venho tocando pra vocês, a gente tem conversado, a gente lá traiu, nós vimos já que faltaria velocidade pra gente, tava difícil os jogadores, quando nós encontramos, tava difícil trazer por causa da parte financeira, eu mesmo tenho conversado com alguns jogadores e vamos ver no meio do ano o que vai acontecer, esse problema a gente tem, a gente sabe desse problema, você vê que todos os adversários que tem jogador de velocidade, facilita, porque no momento que você tem velocidade, você consegue os espaços que o adversário te dá, se você não tiver de velocidade, não adianta nada, você tendo velocidade é um adianto muito grande, mas nós vamos ficar lamentando agora, o nosso grupo, se aí, volta e repite, o nosso grupo é bom, só faltam esses jogadores com essas características, então vamos aguentar mais um tempo e ver o que acontece na abertura da janela. E aí o e aí o o o o o o o o o